E outros escreveriam mais histórias nesse universo após a morte do autor, com rendimentos decrescentes. Mas nenhum deles diminui as realizações e a grandiosidade de Duna. Dedicatória As pessoas cuja labuta ultrapassa as ideias e invade o domínio do real, aos ecólogos das terras áridas, onde quer que estejam, não importa a época, fica dedicada esta tentativa de profecia com humildade e admiração. Livro I Duna É no início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar às coisas sua devida proporção. Disso toda irmã Benedicere sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muad'Dib, tome o cuidado de primeiro situá-lo em sua época. Nascido no 57º ano do imperador Padishá Shaddam IV. E tome o cuidado mais que especial de colocar Muad'Dib em seu devido lugar, o planeta Arrakis. Não se deixe enganar pelo fato de que ele nasceu em Caladan e ali viveu seus primeiros 15 anos. Arrakis, o planeta conhecido como Duna, será sempre o lugar dele. Excerto do Manual de Muad'Dib da Princesa Irulan. Na semana anterior à partida para Arrakis, quando a agitação dos últimos preparativos chegar a um furor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. Era uma noite quente no castelo Caladan, e as pedras antigas que serviam de lar à família Atreides havia 26 gerações, exalavam aquela sensação de suor resfriado que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar. Fizeram a velha entrar pela porta lateral, que ficava no fim da passagem abobadada, perto do quarto de Paul, e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem, deitado em sua cama. A meia-luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma volumosa forma feminina parada à porta, um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos eram um emaranhado de teias de aranha a cobrir-lhe as feições obscuras, e os olhos cintilavam feito joias. — Ele não é pequeno para a idade, Jessica? — perguntou a velha. Sua voz chiava e arranhava como um balizet desafinado. A mãe de Paul respondeu com seu suave contralto. — É fato conhecido que os atreides começam a crescer tarde, vossa reverência. — Foi o que eu vi, foi o que eu vi, chiou a velha.